Hoje, sete de Adar, dia do nascimento e falecimento de Mosheira Beno. Vamos continuar a reflexão da alegria de voltar para Deus, por mais que a gente está distante. Visô, Tevodatô, Kulhamá, essa vai ser a alegria dele a vida inteira. O trabalho dele vai ser com muita alegria, que é a alegria de tirar a alma da prisão, do corpo nojento, voltando para casa através da Torá e da Tefilá. Como a Guiomara diz que a pessoa tem que estar o tempo inteiro em texuvá. Aqui do tempo inteiro em texuvá não é justamente de um pecado, o tempo inteiro retornando para Deus. E não tem uma alegria maior do que um príncipe que estava preso, que estava trabalhando no lixo, estava jogado, e agora de repente ele fica livre e ele volta para a casa dele. Isso não tem uma alegria maior do que isso. Então, por mais que o corpo continua no seu nível, continua baixo, como o Zora chama o corpo, é chamado de um couro de cobra, quer dizer, continua sujo, continua ruim, mas a alma, quando ela está feliz, você está voltando a alma para Deus, fazendo o Torá e o Mitzvot. Então, a alegria vai ser a alegria da alma, a tristeza do corpo que está distante, mas a alegria da alma que está se aproximando. Então, isso é chamado de saída do Egito, como está escrito que o povo fugiu. Como assim o povo fugiu? O faró claramente falou, vamos, sai, não quero mais. O faró ficou até com medo, porque ele era primogênito e falou, sai daqui. Ele estava com medo de morrer. Então, por que está escrito que o povo fugiu? Eles tinham sido liberados. Então, a verdade, o que quer dizer fugiu? É porque a alma, o mal do povo de Israel, na época, estava ainda forte. Ainda não tinha sido refinado só numa Tantorá, só quando chegou o Shavuot, na entrega da Torá. Então, aquele momento que eles tinham que sair do Egito, sair da impureza, da impureza do Egito, eles precisavam fugir dali, porque eles estavam conectados ainda. Eles tinham que fugir para estar conectados com Deus. Mas, quando chegar a Mashiach, está escrito que não vai ser fugindo, vai ser com calma. Quando chegar a Mashiach, o mal já vai ter sido refinado. Não vai ter o mal ali forte, que eu tenho que fugir dele. Então, a mesma coisa, eu tenho o mal dentro de mim, eu tenho o meu corpo materialista e tudo isso, mas eu volto para Deus, conecto a minha alma divina para Deus com a Torá e com as Mitzvot.